Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu não sei contar Eu abro os três dedos Para viver o resto de toda minha vida O mais grande, Rivo, te quero Obrigado, Diego O mesmo para ti, Diego Muito amável Esta foi guardada com muito carinho E esta vai ao museu meu Que é de Benjamim, meu neto Que é este que está cá É este que está cá É este que está cá Não puxou agora É o filho de Janina E... 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 É difícil Um partido difícil É que eu estava... Estava falando com o Maradona Eu acho que o Brasil ainda não fez uma grande partida Eu acho que o Argentina e o Brasil caminham... Estão se dando a mão E estão caminhando juntos Acho que o Brasil deu sorte Contra o Chile já deu sorte Acho que o Brasil... Porque cada jogo Desse Mundial, você sabe, Diego Cada jogo tem sua história E você sabe que cada jogo é um outro campeonato Então o que a gente espera do Brasil Como você espera da Argentina É fazer uma grande partida O Brasil ainda não fez sua grande partida Quem sabe contra a Colômbia Pode fazer sua grande partida Porque se não fizer Corre um risco Corre um risco Porque a Colômbia Está jogando um grande futebol Tem jogadores interessantes Tem esse quadrado também Quadrado Quadrado Mas como joga a movimentação E como corrida Vai pra cima Cria uma situação interessante Então se o Brasil realmente Não apresentar o futebol que nós esperamos Corre o risco De repente ficar fora da Copa do Mundo Infelizmente pode correr Porque até agora Ficar só na dependência de um jogador É muito pouco Mas... Que razão tem, não? O que está dizendo este senhor Que Brasil e Argentina Estão recorrendo o mesmo caminho E é verdade Ninguém de ambos jogou bem Ninguém de ambos jogou bem A Brasil Chile Le mete o tiro no palo Al minuto 93 E Argentina Gana Con uma desatenção Suiza Al minuto 119 E Argentina Tiene Buenos jogadores E Brasil Tiene Buenos jogadores Pero nenhum dos dois Han jogado bem E o está dizendo Um grande Quizás o mais grande Sim E dos europeus Há algum que lhe pareça De Alemanha De Holanda Alemanha, Holanda Mas quem está me Surpreendendo A Bélgica Eu esperava mais Também não me agrada Acho que não me agrada Acho que por incrível que pareça O jogo mais fácil Agora A Argentina tem o jogo mais fácil Contra a Bélgica Eu acho que teoricamente Eu vendo a Bélgica jogar E a maneira como joga Acho que a Argentina Pode ter facilidade De ganhar Uma boa fixture É E agora Eu vejo a França Interessante Jogando um bom futebol Tem um meio de campo Para mim Eu considero Um meio de campo da França Um dos melhores da Copa do Mundo Pode ser Matidi Matidi O Moreno É Sisoko Dogba Pogba Pogba E o volante E um Clarinho atrás Que eu não me recordo Malbuena Malbuena Também que é o Que Que Acertou Acertou E o volante Que é um branqueiro Um branco tranquilo Que bateu A mim A mim me gusta muito A maneira como eu jogo A França Não tem tradição Não tem tradição Infelizmente Não tem tradição E a Alemanha já tem uma tradição Claro Claro O tema É o peso da camiseta Sim E a Alemanha Para mim Maradona É uma seleção madura hoje Sim Que vem já de 4 anos Claro Vem de 2010 Com praticamente a mesma equipe E com jogadores também Com uma qualidade muito boa Que a Alemanha Até então Em termos até ofensivos Muita qualidade técnica Agora tudo pode acontecer Mas é É um partido interessante Uma partida interessante E tem Eu acho que pode pesar Diego Eu acho que pode pesar um pouco A camisa da Alemanha A camisa da Alemanha Sim, sim, sim Eu estou completamente de acordo A história Pode ganhar Ao correr Ao correr Ao correr de França E ao bom jogo de França Que está dizendo Rivo Tengo que fazer uma pequena pausa É uma ordem muito precisa A que me estão dando De o contrário Jamais interromperia esta charla Enseguida volvemos Mas é de inmediato quase O balão era teu amigo Era aquele tempo feliz Te veia nos domingos Aquellos cincuenta mil Que maldita noche Andrés La vida te la jugou Ni siquiera preguntou Si tenias puesto el dos Todo o mundo te llorou Todo o mundo te llorou Hasta o estadio temblou Te queremos recordar Te queremos recordar Ai Andrés E por mais Os hermos A esposa Ran Todas 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 Todas